Nós somos dois representantes do grupo, aplicadores do aplicativo Vaga Fácil. Nós somos do Colégio Castro Alves da 8ª Série A. E o nosso aplicativo Vaga Fácil consiste em facilitar a vida das pessoas que estão procurando vaga, né? Isso é ótimo, né? Como vai funcionar o aplicativo? Durante a sua busca, você encontrará dois ícones diferentes, dois ícones diferentes. Um vermelho, que significará que a vaga está vazia, e um azul, que significa que a vaga está deficiente. Quando a vaga não estiver disponível, o ícone vermelho irá aparecer um ícone verdinho, que ela foi ocupada, e vai sumindo. Isso tudo utilizando o Google Maps inteiramente, com os arquímetros das grandes cidades e tudo mais. Nossa plataforma é lançar primeiramente em Android, e logo em seguida lançar para iPhones, iOS e etc. A função dele, como grande, diminuir o tempo, e quando a gente estiver pronto, a gente estará usando um programa próprio, para poder realizar. Espero que tenham gostado, se gostaram, vocês consideram que vão considerar o nosso trabalho. Tchau!